Olá, fãs da série Assassin's Creed, estamos no Liberation, que é par do 3, com a Aveline em 29% do modo história e vamos continuar. Peço desculpas pelo carregamento, mas não tem como começar o vídeo sem carregar. Nova Orleans, 1768. New Orleans, né? Você falou em inglês, mas falou outra língua também. É pessoal, desculpa, não tinha vídeo nenhum, era só mostrar New Orleans e a data mesmo. Engraçado, a mulher se veste de... De dama... Só que aí ela tem um defeito, ela não... Ela não sobe, ela não pula... Uma barricada aqui... Ela não sabe brincar, velho... Ela não sabe brincar, velho... É, esse jogo tem elementos legais que eles pararam de usar. Essa coisa da pessoa poder usar roupa de civil... E aí... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? Interroga o capitão bêbado para descobrir o que ele sabe. Queixone Domingues na taverna. Na taverna, Zika. Na taverna. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?